Tamo de volta Tamo de volta? Tamo de volta então Skur, 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 tá ligado Japinha, falei pra você separar umas perguntas bala Você separou? Com certeza né, filho Você não erra, você é japonês É bom ter um japonês por perto, viu Tá ligado Já, pra 7 vezes 9 Ah, 33 Eu sou rápido Só não sou certo Aí você soube Só soltou né Faz outra pergunta aí Vamos lá então, vamos lá então 11 vezes 12, tá ligado 43 Tá ligado? O moleque é rápido É isso aí japonês Pega a pergunta aí Rápido de resposta Tá tudo na ponta da língua Decorando em casa Treinei, tá Japonês, manda pergunta arrombado Eu também oro esperando a pergunta Tava me concentrando aqui Faria um feat com o Krauk Agora que resolveram as desavenças? Mano, eu só não faria Porque não é o estilo de som Que eu faço, tá ligado? É um O bagulho dele é mais comercial Mano, eu acho O meu bagulho é mais É Vou usar um termo gringo Mas é mais sujo, tá ligado? Uhum É Sei lá Eu briso nisso, tá ligado? Vai fazer o Adidas Boy não? Ah mano, não Que aí vão me hatear Não tem como Não tem como Se você defender um lado O vagabundo do outro lado Vai te xingar Mas se você fizer um feat Vai fazer assim Mano, os caras Resolveram tudo, tá ligado? Não, é verdade Isso é verdade Mas é tipo Eu troquei essa ideia com ele Inclusive num dia Que eu troquei ideia mesmo com ele Falei, mano É isso, isso e isso Aí não, vamos Eu falei, mano Sem fotos Sem essas paradas Porque tipo É um bagulho Que nós começou com nós mesmo Tá ligado? Não foi o bagulho de internet Pelo menos não foi minha intenção Tá ligado? Não queria movimentar ninguém na internet Pra ir lá te xingar, mano Era só mais pra Só queria fazer minha música, pô Uhum Tá ligado? E usou do Do que tem no rap Tá ligado? Do que tirar, né? Do artifício que ele tirar E é isso Uhum Mas não briso muito Num som com ele Por causa disso Mas pela estética Tá ligado? Uhum Eu acho que nossa estética Não ia combinar muito Tá ligado? Será, viado? Eu acho que não, mano Você ia dar óbvio Sei lá, mano É coisa que Não, talvez seja muito louco Tá ligado? Mas Ele vem numa pegada Você já vem Isso Tá ligado? Pode funcionar bastante Vem diferente E mano Nós trocamos essa ideia No dia Fazer um som Ele me mandou umas guias Tá ligado? Mas é isso Tipo Eu não entrei na guia Que ele me mandou Exatamente por Tipo Essa coisinha Não é muito Minha onda Tá ligado? Ia ficar muito diferente Tá ligado? E tem tipo Mano Por exemplo A música dele com o Kant Que é a BMW Monstra Achei da hora a música É barra Eu achei da hora A parte do Kant Mas isso é normal Mas a parte do Kant É normal Tem vários sons Que eu escuto Às vezes Que eu tô no som E falo Você é louco O moleque Me botou no bolso Então Pra você ver A parte da BMW Monstra Do Kant É um pouco diferente Do Karol que vem É outro estilo É outro estilo Na minha concepção É porque você curte Mais uma parada Talvez Tá ligado? Mano Eu sou fã do Nog Então Tá ligado? Não tem como Você como público Você vai ter apego Num bagulho Que você já gosta Tá ligado? E porra Pra mim o Nog É o cara Não cola nunca Mano Como que o cara Tem essa cabeça Tipo um macaco E faz muito tempo Também Tá ligado? Esse bagulho De constância Eu queria Ali seria difícil Entender a cabeça do Nog Como que ele consegue Vim Mano É tipo dar uma Arma de pitbull Paintball Pro macaco Depois de ele Tomar 5, 6 calls Maluco O bagulho que vem na cabeça Do nada né Tipo o mano Tirou Tá ligado? Do meio Do nada Como isso mano? Isso que é da hora Você teria essa Half brother? Mano Você conseguiria? Eu não conseguiria Criativo Ele é muito criativo Mas tá ligado Pra mim Mano Nog Sou seu fã brother E aí Nog Gosta aí no bagulho Dos caras Vai colar 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 É mil grau Também Parceiro É mil grau